Para que agora é a hora do show das poderosas que descem em rep... Betinha, a você. Olha, gente, olha os mico que eu tenho que pagar por causa da Betinha. Pra homenagear a Anitta, merecido, claro. Olha, não vem que não tem. Pode falar o que quiser da Anitta. Que ela é isso, que ela é aquilo. Gente, mas ela chegou lá. Ela desbancou a Shakira. Ela ganhou o VMAI. Vocês estão entendendo? É, pois é. A Betinha falou, gente, se é disso que o povo gosta, é isso que ela dá. E por isso ela consegue sucesso. A Betinha falou, inteligente ela. Betinha, o que o povo gosta da nossa parte pra gente começar a fazer também? Gente, a parte, a homenagem à Anitta, né? A brincadeira e tal, que a Anitta merecido. Eu quero falar pra vocês, eu tô preocupada. Eu tô preocupada, Betinha. E pra ser sincera, é a primeira vez que eu tô realmente preocupada. Com o quê? Vou falar pra vocês. A situação aqui na Rússia não tá nada boa. Olha o que que aconteceu, gente. A Ucrânia fez o maior ataque até então, né? Ali aqui, ali nas regiões ali da Rússia e tal. Um ataque mais forte. E quem é que tá na Rússia? Sim, Betinha, o ping-pong. E ele tá dizendo o seguinte, que ele tá ali pra cooperar com a Rússia no que for necessário, gente. E eles deram, disse a imprensa, um longo aperto de mão. Quer dizer, é uma mensagem pro mundo. O ping-pong tá fazendo uma série de lançamentos de submarinos, de mísseis submarinos. Gente, eu não quero nem... Ó, até arrepia, juro por Deus. Não, não é pra tocar terror, não. É que isso não é coisa boa, concordam? Onde você tem duas potências como Rússia e Coreia do Norte, juntas. E agora? O que é que os Estados Unidos e a União Europeia vão responder? Eu tô bem preocupada, tá? E ainda mais que o filho da Putin disse que dia 30 é o dia da reunificação. Hoje que dia que é? Sei lá, dia 13, 12, 12, 13, não sei. Ai, não sei. Nem sei mais que dia é, gente. Juro por Deus, não sei mesmo. Bom, oremos, tá? Oremos, oremos. Hoje tem muita coisa pra falar. Oremos, oremos, oremos. Bom, brasileiro que tá sendo caçado nos Estados Unidos. Não, a Betinha falou, conta isso depois. Vou contar pra vocês depois a história, gente. É babado forte. Peraí que eu já vou contar. Ô, olha, ô, Betinha. Você sabia que teve um casal que foi pego aí fazendo sessio no banheiro do avião? Eu? Agora, sabe o que eu achei engraçado, gente? Eu achei engraçado o seguinte. Quando ele abriu a ponte, já tinha alguém filmando. A Betinha falou, mas como é que é? Parece até, né? Claro que não é mentira. Mas que estranho que já tinha alguém. A Betinha falou, é que o povo hoje em dia filma tudo. Betinha, você já... Gente, sabe o que me surpreende? É que não deve ter sido o único nem o primeiro, né? Aquele, o tal do homem do rítido, tem cabaré essa noite, gente. Dizem que ele foi, que ele tá sendo acusado de, né? Com menores, assédio a menores no Instagram. É gravíssimo. Aí ele disse que é conta fake, que fizeram dele, que não sei o quê. Não sei, pode ser mesmo, pode ser. Mas, por falar em mãos, a justiça quebrou o sigilo bancário do Luva, viu? Lembra aquela história dele com o ex-empresário, com o Alan dos Santos, aquele rolo? Então, levantou o sigilo. A Betinha falou, será que ele tá devendo e vai ter que pagar? I don't know. I don't know. Mas saberei. Olha, sabe quem se batizou ontem? Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo. Gente, com... Que idade que tá o Ronaldo agora? Tá bem com... Tá quase com 50 já, né? Uns 40 e qualquer coisa. Ele vai casar com a Celine. E ele batizou com o Padre Fábio. O Padre Fábio, curioso, antes tarde que nunca, né? A Betinha, você é batizada? A Betinha falou que sim, batizada na fé. Um dentista foi preso no Distrito Federal. Sabe por quê? Porque uma influencer foi lá e ele ia fazer uma harmonização. Aí ele pediu pra ver o corpo, olha só. O dentista ia fazer a harmonização, pediu pra ela mostrar o corpo. Ela mostrou o corpo e aí ele... Hum, 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 porque já não tinha mais ninguém no consultório. Já era a última consulta do dia. Tá bom. Agora a Betinha pergunta. Não é, gente, não é justificando absolutamente nada. Mas se você vai... É alertando, ao contrário. Se você vai num lugar... Por exemplo, o cara que é dentista, que cuida disso, quer ver o teu corpo, você já sai fora, tá? Porque não existe isso. O cara cuida de cabelo, quer ver o teu corpo, sai fora. Porque, obviamente, coisa boa não é. Não existe isso. Bem, e o homem? Sabe aquele caso, gente, do ex-namorado, dessa moça que tá agora... Eu acho que agora é a atual namorada do Luan Santana. Mas o Luan Santana não tava sendo visto com a Esminha Brunet? Não entendeu mais nada desse Luan. Bom, eu não sei. Eu só sei a mulher que traiu o Luan com o Luan Santana, porque ele chama Luan. O Luan foi traído com o Luan Santana, lembra? Que ele foi na internet, ele falou, gente, fui traído, não sei o quê? O Luan Santana é mais corajoso, sabe? Foi, Betinha. Olha aqui, Mona. Ele foi e disse, tá dizendo na internet, vendendo um negócio desde emagrecimento, que a Ana Maria Braga... Braga, pra você mexer com quem? É uma das clientes dele. Pô, a Ana... E disse que tem outras, não sei quem. Quem era a outra? A Fátima Bernardes. E aí a Ana Maria já foi e falou, olha, é mentira. Mas a Betinha falou, mas gente, até onde vai a ousadia do povo? Como é que ele ousa falar da Ana Maria Braga? Quer dizer, que em dois minutos vai desmentir. E outra coisa, gente, se tem uma coisa que a gente nunca viu a Ana, é acima do peso, né? A Ana sempre manteve a forma. Ei, Mona. A Mona tá só de hoje. Bem, por falar nisso, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver alho com bugalho, mas tem um homem aí rodando, fazendo séries pra internet, porque ele é de 60 anos, e ele tem uma aparência de 30. Então as pessoas estão assim, não é possível, não é possível. A Betinha falou, porque ele conhece Smart Aging, bebê. Assim como nós, bebê. Smart Aging, gente, escuta o que eu tô te falando. É o boom do século. É o boom do século. Envelhecer é inevitável. Ficar velho é uma opção. Saibam vocês que agora a ciência já permite que você não envelheça mais, tá? A Betinha falou, a gente tá falando, falando, falando. Ei, Mona. A Mona tá só de olho. Bom, só de olho é o seguinte. A Maíra Cardi, falar emagrecimento. A Maíra Cardi, gente, vai sair da internet mesmo. A Betinha falou, não acredito. Ela volta daqui uma semana, um mês. Não sei. Ela disse que dessa vez, olha só, palavras dela. Que dessa vez vai sair de verdade. Ou seja, das outras não era verdade, eu não sei. Porque ela disse que vai, ela tem 40 anos, já ganhou muito dinheiro, já fez muito sucesso, tá casada. Porque esse casamento transformou os dois, né? Que quer ter mais três filhos no mínimo, quer se dedicar à vida doméstica, quer tudo. Fala, Betinha. Fala, Mona. Fala, Betinha. Fala, Mona. A Betinha disse assim, a vida é dela? É. Então, ela faz o que ela quiser, né? Boba ela não é. Não é. Já provou pra gente que não é, então. Gente, porque, vou falar agora a parte da decisão da mãe na casa, vou falar pra vocês. A internet é pesada, é cansativa, viu? Vocês não sabem o que é. Bom, agora, vou falar, vocês não sabem o que é. Eu vou falar do, agora eu queria e me chamo a atenção. A história do brasileiro, gente, olha só. Esse que tá sendo caçado lá nos Estados Unidos, que matou a mulher, né? Que morava junto com ele, na frente dos filhos e tal, já contei pra vocês. Fugiu da prisão, foi condenado à prisão perpétua, fugiu. A mãe dele deu uma entrevista, primeiro que agora ele tá na lista da Interpol, procurado no mundo todo, esse não escapa, gente, esse não escapa. Ele tá conseguindo escapar há 11 dias e tá cada dia a mais deixando a polícia americana irritada, mas tudo bem, esse não escapa. A mãe dele deu uma entrevista e vejam só o que ela contou. Ela disse o seguinte, ele nunca foi na escola e ela falou, sabe por que ele tá escapando da polícia, Betinha? Porque ele aprendeu a sobreviver, porque ele teve uma vida muito difícil desde cedo. Ele nunca foi na escola, ele começou a trabalhar aos 5 anos de idade, que ele dormia com fome e a mãe de manhã, olha, olha que triste essa realidade. Não, gente, eu não tô justificando nada, não. Tô contando pra vocês uma triste realidade que, sim, pode transformar muito as pessoas. Porque quando nós nascemos, eu acredito, nós somos como um copo, sabe, um copo vazio. E a vida, o meio ambiente, a situação, vão colocando ali dentro, né, todo o conteúdo que nós vamos desenvolver na nossa personalidade. Seja ele bom ou ruim. A mãe disse que, então, dormia com a barriga vazia, aos 5 anos começou a trabalhar, nunca foi na escola, aos 7 anos já trabalhava na roça. E ela disse o seguinte, ela falou, prefiro que ele morra do que que ele vá pra prisão perpétua sofrer. Ela disse que ele matou a ex e o homem, porque ele também cometeu um outro crime no Brasil, que ele já tava procurado antes de ir pros Estados Unidos. Não entendi como é que ele chegou nos Estados Unidos, hein, gente? Bom, e aí ele disse que, a mãe disse que justificava a atitude dele, o fato de ter matado a mulher, porque ela tava ameaçando denunciá-lo. Porque ela queria se separar, ele não queria, tava, bom, a mãe, né, o discurso da mãe é esse, ela justifica. Ela diz, não é certo, mas também ela tava pressionada, quase que dizendo, olha, ele não tinha opção. E disse que o amigo aqui, a pessoa que ele matou aqui no Brasil, também era uma situação assim, de pressão. Ou seja, é um cara que reage muito mal à pressão. Ele, ontem ou anteontem, invadiu uma garagem, roubou um rifle e agora ele tá armado. Então ele mudou a aparência, tá fugindo há 11 dias, está armado. A mãe prefere vê-lo morto. Ele teve uma infância super difícil, não estou justificando, estou contando pra vocês e fazendo uma reflexão sobre o quão importante é o meio ambiente, as circunstâncias na formação do indivíduo. Não, queridos, é claro que não tem muita gente que passou por coisas muito difíceis na vida e não virou assassino, como eu no meu caso. Eu no meu caso, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiquei sozinha no mundo. Sabe o que eu tinha pra comer durante o dia? Um prato de água com farinha de milho. Era isso que eu comia o dia todo. E o que a vida fez de mim? A vida fez de mim uma comunicadora, uma batalhadora, uma vencedora, graças a Deus. Então não justifica. Estou contando que o meio ambiente, associado a uma série de outras coisas, como a natureza do indivíduo, como a força interior do indivíduo, é isso. E essa é a opinião da mãe. Qual é a sua opinião sobre isso que acabamos de comentar aqui? Eu acho, gente, que a história desse brasileiro pode não ter um final nada, pode não ter um final feliz. Concorda? Hein, Mona?